É isso aí, é o Vivo na Mania FM, para todo o Brasil É preciso falar dos amigos É preciso falar de nós dois É preciso falar de estar vivo E do que nos espera depois É preciso falar de carinho É preciso falar de calor E ouvir tua voz na batida contando segredos Segredos É preciso falar É preciso falar É preciso falar da saudade É preciso falar da paixão É preciso falar de ser livre E querer segurar sua mão É preciso brindar o destino É preciso gritar como é som E se jogar nessa dança na vida Sem medo do escuro Impossível não falar de amor É preciso falar É preciso falar É preciso falar A verdade É preciso falar Cada vida tem a sua estrada Acredite no poder das palavras Diga assim, essa noite vem Deixe os olhos levar amor Beijos, planos, a próxima parada É preciso falar É preciso falar Especial Especial É preciso falar É preciso falar O impossível não falar de amor Cada vida tem a sua estrada O impossível não falar de amor Poder das palavras Poder das palavras Diga assim, essa noite vem Deixe os olhos levar amor Beijos, planos, a próxima parada É preciso falar É preciso falar A próxima parada É A próxima parada É isso aí rapaziada Sejam bem-vindos Você que tá em casa Que tá no carro Galera toda que tá aqui Jota Quest tá na área Na mania Se liga Jota Quest tá na área 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 Jota Quest tá na área